Música Governo se esforço, raça e produção ai rã e raílara Diretora Geral da Agricultura Café no Planta Industrial, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta Reconhece o Timor-Leste menos produção ai rã local, na Fata Independência e a Produto Importação Também se falta facilidade de produção na infraestrutura, se ela funciona Nesse sistema de irrigação, barra com a queta, na estraga Não é o potencial da agricultura, barra com a abandona Tuir Martinho Laurentino Soares e a nono governo Ministério se esforço, raça e produção local, raílara Não é o rã menos produto, importação, raílara futuro Então, produção é rã menos, na realidade vai ter rã Então, agora depende da importação Boa, até a proporcionalidade, quando a produção é rã e raílara Ou importação Mas bem, o governo não é, o esforço toma Então, quando a produção é rã e raílara, não é, o governo não é, o governo não é, o ministro atual, o esforço toma Com capacidade O INHIRAS IAMEN confirma que o NABACREMISTA BALON considera que o Timor-Leste tem menos produção na rã local e raílara Também impacta o rússimo problema marcado Diretor-geral, né, Rezeita Rodirian Agricultor Sira-Barac, que lei interessa no serviço, lei e a consistência O município Sira-Ideirac, que o município Sira-Ideirac, que o município Sira-Ideirac Antes de ir a Timancoto, ministro de Cultura, Pecuária e Pesca na Floresta Marcos da Cruz mostra reconhecer produção e arreglaram menos O INHIRAS IAMEN, que o município Sira-Ideirac, que o município Sira-Ideirac A situação continua na mudança Luciana Meral, a Dere de Simenas, GMN